Vocês estão notando alguma coisa diferente nessa imagem? Ah, Richard, que lugar é esse? É o Salão Oval, que fica lá na Casa Branca, lá nos Estados Unidos. Essa é uma imagem recente, né, que foi feita depois da posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né? E provavelmente vocês não estão notando alguma coisa diferente, mas agora eu vou ajudar vocês com essa setinha. Richard, eu ainda não tô conseguindo ver. O que que é isso, Richard? Agora eu vou dar uma ampliada. Pronto. É isso que vocês estão vendo. É um pedaço da lua que o novo presidente Joe Biden pediu pra deixar lá no Salão Oval, lá na Casa Branca. Ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos a fazer esse pedido muito curioso. Já vou falar pra vocês o porquê disso, né? Espero que antes, claro, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Olha que coisa linda, né? Parece, realmente, a gente tem a impressão de ser uma pedra preciosa, né? E é preciosíssima porque é um pedaço, de fato, da lua, tá? É uma rocha lunar. Essa é a amostra 76015,143 que foi coletada por astronautas da missão Apollo 17, lá na lua, em 1972, tá? E agora tá lá no Salão Oval, lá na Casa Branca, né? O Biden fez esse pedido, né? O presidente Joe Biden fez esse pedido que nenhum outro presidente jamais fez antes, né? Isso de acordo com ele, né? Quando questionado sobre isso, né? Por que você pediu um pedaço da lua, Biden? Ele disse que foi meio que como uma forma de reconhecimento simbólico, né? De gerações anteriores. E também pra simbolizar, né? A futura exploração lunar que o ser humano vai voltar lá na lua e também pra futuras explorações marcianas. É meio que uma forma dele estar se lembrando ali o tempo inteiro do papel dos Estados Unidos na exploração espacial. Sobre essa peça aí que vocês estão vendo, lindíssima, inclusive, né? Ela tem 333 gramas. Ela fica ali num apoio de metal isolada em vidro, né? E ela tem aproximadamente 3,9 bilhões de anos, tá? Ela foi coletada lá no vale Taurus-Litro, né? Fica na borda sudoeste do Mar da Serenidade. Quem coletou, Richard? Foram os astronautas Eugene Sernan e Harrison Schmitt que, inclusive, são os últimos astronautas até hoje, né? A terem pisado na lua, tá? Claro que a gente deve ter aí futuramente novos astronautas pisando lá na lua, né? Mas até agora, até janeiro de 2021, esses foram os últimos, né? Eugene Sernan e Harrison Schmitt, tá? Mas, apesar do Joe Biden ter sido o primeiro presidente norte-americano a pedir um pedaço da lua pra deixar ali no escritório dele, ele não é o único presidente a ter um pedaço da lua. Bill Clinton já teve esse privilégio também, só que foi por um curto período, né? Foi de 1999 a 2001 e não foi meio que um pedido dele, né? Foi que os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins foram lá, né, fazer uma visita pro Bill Clinton. Inclusive, tem a foto aqui, né, dessa visita. Olha que bacana. Mas, na verdade, foi um presente, né, ali pra ficar temporário por conta do trigésimo aniversário do pouso na lua, né? Essa é a amostra lunar 157,30 ou 10.057,30, tá? E ela ficou por pouco tempo. E tem uma história muito interessante que Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele contou sobre esse período, né, de 1999 a 2001. Ele teve ali essa amostra lunar lá no Salão Oval. Ele contou que sempre que tava tendo algum bate-papo um pouco caloroso, que as coisas estavam começando a sair do controle, ele parava tudo, pedia pra todo mundo parar, ficar quieto e mostrava aquela amostra lunar. E ele falava assim, pessoal, olha isso, isso tem quase 4 bilhões de anos. Demorou quase 4 bilhões de anos pra isso estar aqui agora, nessa sala. Então, a gente não precisa ter pressa, a gente vai conseguir resolver tudo o que a gente precisa sem nenhum desentendimento, da melhor forma possível. E ele disse que isso sempre funcionou. Olha que interessante. Talvez o Joe Biden também use essa tática do Bill Clinton, né, pra conseguir acalmar um pouco os ânimos lá na Casa Branca. E quem não queria ter um pedaço da lua em casa, né, pra tentar acalmar os ânimos também quando a coisa saísse do controle? Olha, inclusive, um pedaço da lua você pode ter, tem lá na nossa loja, lojagaleriadometeorito.com, pequenas amostras lunares, né, meteoritos da lua mesmo, né? Claro que não vai ser nada de 333 gramas, nem 2 quilos, nem nada perto disso, mas você pode, de qualquer forma, ter um pedacinho da lua. É só correr lá na nossa loja, lojagaleriadometeorito.com. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, todos os links eu sempre deixo no comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!